Oi Luiz, é o Celso, da Tucson, Prata, 2017, eu fiz o teste aqui, eu peguei 7km de cidade, uns 6 de estradinho de terra, e tô na 2.63 aqui, né? 2.63, parei aqui porque tá demais, já deu 10, deu 20.7 com 2 litros, não acabou ainda, eu vou completar pra voltar, mas eu tenho a impressão que anda mal um pouco, se quiser, mas não vou arriscar. Obrigado, tchau.